Mas é parte do serviço no cliente, se tem outra parte da web, nós temos um projeto bastante grande com a digital transformation, transformação digital. Parte do projeto é que nós sabemos bem com um sistema de administração de clientes completamente novo e esse nós está trazendo bastante duro. Um dia, a vantagem de esse é que o cliente tem melhor e mais acesso na sua data de quanto a água está usando, então quanto a água está usando, esse pode ajudar um cliente também para vir mais consciente do seu uso e um dia é que baixa seu uso e por esse esse, mas também ele tem um acesso e isso pode ser mais user-friendly na conta de água e ela paga, se está obtu dentro do seu pago, se é que é um conta de água, ou seja, tem falta de... e por busca e sei full, ele vai um portal novo. Então, atualmente, o departamento de Customer Service dá um teste de um sistema, que é esse trabalho bom para o meu conhecimento, então já aceita basicamente o que está andando na web, agora aqui. Miranda, tu, está aqui com você, não não sei se... com o mundo inteiro tem uma situação de água, mas na mesma maneira de instituição por natureza. Como o Web 3.2 parte aqui dentro da Lança? Sim, isso é um reto que nós conhecemos constantemente. E de nossa banda, o que nos acumulou desde 2006, fazemos a eficiência da produção. Então, isso significa que a quantidade de óleo de fuel, isso que nos acumula e isso que saca CO2 de nosso meio ambiente, que é mal para a nossa natureza, isso conseguiu baixar mais do 60% no curso de ano, desde 2006 até agora aqui. Isso faz isso para renovar as plantas, a nossa técnica nova para a água. Antes, a nossa técnica de multistage flash, agora aqui a nossa seawater reverse osmosis. Isso significa que a nossa usada menos corrente, ou menos, pois, heavy fuel oil para produzir água. Então, a nossa energia também muda nos plantas. Então, nós não estamos trabalhando com o boiler mais, nós estamos trabalhando com a técnica de recep, e isso também tem eficiência da produção de energia. Na mesma momento, nós estamos trabalhando com a energia de vento e energia de sol. E isso aí, na mesma momento, e esse aí, na mesma momento, atrecer, vou vir mais reto para nós por suministrar um corrente confiável, no? Para sobrar, já, vou produzir corrente e mandá-la para o mar, mas, se a produção não está estabil, e agora, vou trazer essa nova flucuação, e isso aí, significa que o corrente está caindo. Então, agora vou introduzir mais diferentes fontes de energia. Por exemplo, agora, o vento cai, ou passa uma nuvem arriba da panela solar, e agora, nós plantamos aqui na web, e essa é a produção mesura para o suministro, porque é da constante. E isso aí está algo que nos mistura, traga a riva e técnica, e isso aí está algo que nos avinta a melhorar. Mas nós nos bloquear, nos emissão de CO2, isso aí também que nós nos mistura e traga com mais energia sostenível, só o vento, mas também guarda toda a energia que o vento está produzindo mais que a demanda na momento que nós nos misturamos. E o guardamento de energia é também uma técnica que não está desenvolvendo ainda.